Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um The Mallet Show e neste programa eu trago uma entrevista bem especial. Vai, vinheta! Esse é o The Mallet Show, o programa em que eu falo as coisas que saem da minha cabeça, mas hoje eu não vou falar sobre as coisas que saem da minha cabeça. O meu convidado de hoje é o Rogério Saladino. Ele que tem um currículo extenso de serviços prestados à cultura e principalmente às publicações em peças, hoje vem falar comigo sobre Mortal Kombat 4. Sim, se você viu o programa passado, você viu que eu falei que a editora Tama publicou um gibi brasileiro de Mortal Kombat 4. Esse gibi foi escrito pelo Saladino. Então hoje eu venho aqui com ele para falar sobre isso. Aí você diz, poxa, mas Vinícius, você podia entrevistá-lo sobre o trabalho dele como editor? Sim, Panini, na Jambô principalmente, está fazendo um ótimo trabalho. Você pode falar assim, mas você não vai falar de Dragão Brasil? Hoje não. Como eu até falei para ele, para fazer uma entrevista sobre toda a carreira dele, a gente teria que fazer uma entrevista bem mais longa do que essa. Essa é uma entrevista curta, basicamente para falar especificamente desse gibi de Mortal Kombat 4. Então, vamos às perguntas e às respostas. Primeiramente, bem-vindo, Saladino, ao The Mullet Show e não repara a bagunça. Olá, eu sou o Rogério Saladino, eu sou autor, escritor, editor, tradutor e trabalho com quadrinhos e com cultura pop um bom tempo, inclusive RPG e outras coisas da cultura pop e também já trabalhei com Mortal Kombat. Quem quiser saber mais das minhas coisas, dos meus trabalhos, do que os projetos e do que eu participo, é fácil só me seguir nas redes sociais, eu tenho conta no Instagram, eu tenho no Twitter, eu tenho no Facebook e é só procurar o Rogério Saladino, que sou eu, eu sou pouco criativo, é tudo Rogério Saladino, você me encontra por lá. Então, vamos lá, como o Saladino de hoje vê o Saladino daquela época em que trabalhou no gibi? Quando eu comecei, quando eu trabalhei com Mortal Kombat, Francisco, eu ainda estava começando no meio de trabalhar com quadrinhos, de trabalhar com mites especializados, eu estava na Dragão Brasil, a revista de RPG famosa, que ficou conhecida, principalmente foi trabalhar nos anos 90 até o ano 2000 e foi nessa época que eu estava trabalhando junto com o Marcelo Passaro, com o J.M. Felizan e trabalhava na revista e surgiu a oportunidade de trabalhar com Mortal Kombat. Eu estava começando, tinha aquele entusiasmo, aquela vontade maravilhosa de trabalhar com o meio, trabalhar com o padrinho, trabalhar com isso. Hoje eu acho que eu faria umas coisas um pouco diferentes, mas não tão muitas assim. Mas o entusiasmo em algumas coisas, eu acho, tem naquele momento. Qual era a sua relação com a franquia Mortal Kombat? Você era fã na época? É fã hoje em dia? Como que você se relaciona? Naquela época eu já gostava bastante de Mortal Kombat, por causa do jogo. Eu acompanhei Mortal Kombat 2 e Mortal Kombat 3, jogava, até, eu cheguei a jogar em arcade, jogar se você ia, comprar uma fichinha, jogava, nas versões em PC, em games e tal. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar com os quadrinhos de Mortal Kombat e de Street Fighter, o Cassaro já sabia que eu gostava de Mortal Kombat, mas eu pego Street Fighter, que ele gostava bastante, eu cuido, eu fico com essa parte, e Mortal Kombat é tão. Então foi delírio de fã misturado com beleza, tem que fazer um bom trabalho. Como que surgiu esse trabalho de escrever Mortal Kombat 4? Como que surgiu esse tempo na sua mão? A oportunidade surgiu, né, porque duas pessoas que trabalhavam com licenciamento viram que a editora Tarismar, que fazia a revista Dragão Brasil, ela estava lançando quadrinhos e lançou revistas e tal, e era comum o pessoal de licenciamento aparecer nas editoras, oferecendo marcas de produtos que eles tinham licenciados, se a editora, no caso, não interessava fazer. Há pessoas que tinham, duas senhoras tinham feito isso com outras marcas, para fazer revistas detonadas, revistas especializadas, vender esses produtos. No meio desses produtos tinham os quadrinhos, tanto de Mortal Kombat como de Street Fighter. E tinha as marcas, né, tinha revista de detonada do jogo, revista explicando do jogo, revista, o Castelo estava junto no dia, na época, né, que ela foi lá oferecer isso, inclusive tinha até o RPG Street Fighter, feito pela White Wolf, e ele apontou algumas coisas do catálogo, né, isso aqui também vocês apresentam? Sim, sim, a gente apresenta isso aqui. A gente vai poder fazer conteúdo disso aqui? Sim, sim, é só a gente aprovar e a gente pode fazer. Aí ele falou com o dono da ediferação, ele falou para pegar, porque aí a gente faria aquele material aqui. É bom lembrar que naquela época, a partir de licenciamento, de aprovação, de pegar um produto de fora, isso aí aqui era um pouco diferente do que é hoje. Hoje você tem um controle maior, você tem algo trazido pela globalização, e pela rapidez dos meios de informação, era uma coisa bem menos, a empresa licenciante tinha muito menos contato, eles passavam isso para terceirizados, que pegavam de outros terceirizados e ofereciam para outros terceirizados, então é uma coisa mais complicada e menos cuidadosa. A empresa grande, ela não tinha tanto contato com o produto final, desde que ele seguisse algumas diretrizes feitas para o licenciante. Então já eram algumas coisas que as pessoas falam, pera, mas aí de repente os caras lá nos Estados Unidos nem sabiam direito que saia o material aqui, o quadrinho que saiu daqui não é cânone porque saiu lá, porque eles não tinham essa preocupação na época. Então isso foi uma coisa que foi se desenvolvendo muito depois, com o tempo e com o desenvolvimento de manutenção de marcas. Quais foram os primeiros desafios que você teve ao realizar esse trabalho? E tem alguma coisa que você mudaria hoje em dia? Nesse trabalho, aliás, teve muita coisa que você pôde acrescentar, mudar, colocar o seu tempero, ou você teve que seguir mais as regras da licença? A primeira satisfação disso era que eu estava trabalhando com Mortal Kombat, eu poderia ver aqueles personagens, eu poderia trabalhar com aqueles personagens, eu poderia contar histórias com aqueles personagens, esses tempero, eles que eu adorava, e a gente tinha aquela coisa de caramba, eu vou poder explorar esse universo que eu via no videogame, que eu também tinha contato em desenhos animados, em alguma coisa, em filme, sabe, já tinha aquela coisa de eu vou poder usar esses personagens, eu vou desenvolver, eu vou poder falar mais, eu vou poder fazer fulano, brigar com ciclano. Ao mesmo tempo, a gente tinha aquela coisa do qual que é a linha clássica, o que o leitor quer ver. Eu não posso colocar as coisas que só eu, como autor, quero, mas é o que o leitor quer também. A gente precisa dar para o leitor o que ele quer. Um dos desafios era o que eu posso colocar numa minissérie de quatro partes? Eu tenho que ter uma linha que mostre os personagens que todo mundo gosta fazendo aquilo que eles gostam. Aquela coisa, eu tenho que fazer o Johnny Cage brigando com o Goro, eu tenho que fazer o Liu Kang chegar até o final do Mortal Kombat. Então, eram essas coisas que eu queria colocar, e isso fica muito divertido e muito fácil de fazer quando você tem uma boa equipe e um bom apoio. Eu tive o apoio de um desenhista muito bom, que era o Eduardo Francisco, que ele capitalizava o roteiro, ele aumentava o roteiro, dava a ação que a gente queria, dava o clima que a gente queria com um traço que era um pouco exagerado, mas estava dentro da história. Eu acho que isso ajudou bastante. saiu uma coisa muito legal. Os desafios que a gente tinha era chegar e fazer a história, fazer o desenho e mandar para o pessoal da licença e falar tá ok, vocês acharam isso, tá bom? E aquele medo de eles mudarem algumas coisas. Já estava tudo pronto, vai ter que fazer de novo. Felizmente, o licenciante aqui não mudou muita coisa, só queria que não tivesse a aparência dos personagens de acordo com os padrões que eles tinham. Então, a gente não teve muito problema. Muita gente fala assim, você poderia ter feito mais, você poderia ter feito diferente. O brinquedo não era meu. Mortal Kombat não era meu. É uma licença que pertence a muitos fãs. É algo que eu não vou nem mudar, virar de cabeça para baixo, porque isso desagradaria fãs. E sairia muito daquilo que eu acho que é Mortal Kombat. Então, para mim, eu não fiz com grandes mudanças, porque eu achei que era o que deveria fazer ali. Olha, eu acho que eu fiz um bom trabalho com essa minissérie de Mortal Kombat 4, que a gente tinha a talismã lançou aqui em quatro partes. Eu acho que, dentro do possível, foi como uma minissérie que podia servir de introdução ou começo para quem quisesse ler um quadrilho de Mortal Kombat. Se tivesse alguma continuação, se falasse, ó, vendeu bem, ficou legal, faz mais, eu acho que dava para continuar dali de acordo com o cânone do jogo, do jogo, sobre o que foi feito. Se você, hoje, pudesse fazer alguma história com algum personagem de Mortal Kombat, que história seria essa? Olha, hoje em dia, já fizeram tanta coisa com Mortal Kombat. Já fizeram quadrinhos novos com Mortal Kombat, você já tem Mortal Kombat com o pessoal da DC Comics, fizeram a DC Comics, já tem tanta coisa legal que já tem feito. Eu não sei o que eu falaria, o que eu faria com uma história hoje em quadrinhos de Mortal Kombat. Eu acho que eu gostaria muito de fazer uma história marginal, não marginal, mas no sentido de mostrar o que acontece, o que aconteceu com alguns dos personagens, alguns dos vilães, quando eles não estão no foco da história. Contar um pouco de algumas origens, contar um pouco de algum passado, contar algumas coisas que são mencionadas no cânone do jogo e que a gente sabe que existem. recentemente saiu o último filme de Mortal Kombat, a parte mais legal é a briga do Sub-Zero com o Scorpion. O resto do filme é bem abaixo do que a gente estava esperando, mas aqueles dois momentos que tem a briga do Scorpion com o Sub-Zero são espetaculares. Então, eu acho que para fazer um quadrinho legal hoje seria você pegar esses temas. Por que que tal personagem tem briga com tal personagem? De onde vem tal personagem? Tal personagem é filme, não sei o que. Por que que tal raça tem um ódio com outra raça? Isso seria, eu acho que, o mais divertido de se fazer. Seria, sei lá, fazer um Mortal Kombat Blackout, Mortal Kombat Origins. Mortal Kombat já tem um título tão legal, mas, sei lá, um Mortal Kombat Begins, alguma coisa assim, eu acho que seria algo bem divertido de fazer para mostrar e dar carinho, mais carinho para os personagens que a gente adora. Muito obrigado, Rogério Saladino, por responder a essas perguntas e, com isso, eu acho que dá para entender melhor, dá para compreender a situação toda da criação do GB do Mortal Kombat e é interessante, um GB de uma franquia americana sendo feito no Brasil. Eu sei que tem um ou dois outros exemplos que eu vou abordar no futuro. E ficamos aqui hoje, se você gostou dessa entrevista, deixe o seu like e, principalmente, acompanhe o Saladino nas redes sociais que ele está sempre preparando coisas novas, está sempre preparando novidades. Então vai lá e confira. Ah, os links estão na descrição do vídeo, nem precisava dizer. Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço, em nome das pessoas que o fizeram, que você dê aquela positivada e deixe o seu comentário para dizer o que você acha e ajudar a gente a evoluir o conteúdo. Também assina o canal para não perder nada do que acontece e considere nos apoiar. Até mais! Transcrição e Legendas